Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os valores da mensalidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Se você tem vontade de fazer esse curso, mas acha caro, acha que não vai conseguir pagar por ele, fica comigo nesse vídeo que eu quero te dar uma dica muito boa pra você encontrar os melhores valores do curso aí na sua região. Então antes do vídeo começar, eu só peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal porque isso ajuda muito. E agora temos o Instagram, então por favor nos siga no Instagram, é arroba vanessarodrigues, ARQ. O curso de arquitetura está entre as graduações mais caras das universidades particulares. A maioria das universidades cobra mais de mil reais pela mensalidade. É claro que dependendo da região vai mudar bastante os valores, mas aqui no estado de São Paulo varia o preço do curso de mil duzentos até cinco mil reais na modalidade presencial. Aí nesse momento vocês devem estar pensando, poxa, Vanessa, isso não é animador, né? Mas é aí que vem a dica que eu quero dar e não é só pra quem quer cursar arquitetura, é pra qualquer pessoa que tá assistindo esse vídeo, caiu aqui, às vezes de paraquedas e tudo mais. É uma dica muito legal e inclusive eu me cadastrei nesse site na época que eu tava procurando faculdades e olhava todos os dias, que é o site Quero Bolsa. Gente, esse site é muito bacana, ele tem vários preços diferentes, você encontra valores incríveis, eu vou dar alguns valores aqui pra vocês terem uma noção, tá? Mas ele realmente dá descontos assim, que a própria faculdade, mesmo se você fizesse o vestibular, você não ia conseguir descontos que esse site proporciona. E se você quiser fazer o cadastro nele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, inclusive. Então, vamos para valores, eu já estou aqui com o meu notebook pra falar pra vocês. Eu fiz uma pesquisa, gente, nas modalidades EAD, semipresencial e presencial e eu filtrei pela cidade de São Paulo no site Quero Bolsa. Então, agora eu vou passar os valores pra vocês. Tem valores muito acessíveis, sim, e eu vou começar pela faculdade EAD, pelo curso de arquitetura na modalidade EAD. Então, vamos lá. Eu achei por R$ 206,10 mensais, né? Na UniBTA Digital, 10 semestres. Até R$ 387,00 na Universidade Santo Amaro, também 10 semestres. Gente, vale lembrar que eu já fiz um vídeo explicando sobre a faculdade de arquitetoria desse, o certificado vale e tudo mais. Então, se você quer, tá pensando em fazer nessa modalidade, é muito fundamental que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui no card, porque tem um pequeno probleminha, vamos dizer assim. Então, você tem que pesquisar muito, muito mesmo se você for fazer arquitetura EAD, tá bom? E agora eu vou falar o preço da semipresencial. Semipresencial, eu encontrei de R$ 359,12 na Anhanguera, inclusive é a que eu faço, só que eu faço presencial, 10 semestres noturno. Olha só que baratinho, né? Se você for ver. Achei até R$ 1.309,00 na Universidade São Judas Tadeu, 10 semestres também noturno. E agora o curso na modalidade presencial. Temos de R$ 409,95 na FMU Centro Universitário, 10 semestres noturno, até R$ 3.463,84 na Universidade de Belas Artes, 10 semestres noturno também. Eu falo que varia bastante. Mas como vocês viram, tem muitas possibilidades, né gente? Então, por isso que você não pode desanimar, você precisa pesquisar. Entra no site que eu falei, dá uma olhadinha lá, filtra pela sua região, que eu tenho certeza que você vai encontrar oportunidades, preços muito bons. E também você pode conseguir bolsa de outros métodos, né? Por exemplo, a nota do Enem. Se você fez o Enem e você quer aproveitar a sua nota, você pode ter acesso ao FIES, que é o financiamento estudantil, que vai abaixar muito os juros para financiar a faculdade. E também tem o ProUni, que inclusive eu estudo por ter a bolsa do ProUni. Para conseguir as bolsas, você tem que atingir uma pontuação mínima de 450 na média, naquela média de todas as matérias do Enem, sabe? Você soma e na divisão tem que dar pelo menos 450. E aí você já está apto a concorrer bolsas do ProUni e do FIES o financiamento, né? A vantagem do FIES é que os estudantes só começam a pagar depois da faculdade e a vantagem do ProUni é que você pode conseguir bolsa de 50% a 100%, que é o meu caso, por exemplo. E se engana quem pensa que tem que tirar uma nota exorbitante, viu, para conseguir bolsa, porque não precisa. Na época, né, em 2018, que foi quando eu comecei a faculdade, a minha média do Enem foi 606, tá? Para vocês terem noção. E eu já consegui 100%, eu fiquei na primeira colocação. Então, se eu achar o print, eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. Eu nem acreditei, foi coisas assim que Deus preparou mesmo. Mas é claro que eu estudei também, eu vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente no canal, mas não precisa ser um mais, sim, gente. Se você se dedicar um pouco, tirar uma notinha ali acima da média, você já consegue, sim, uma bolsa. Então é isso, galera, eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou gravar um outro vídeo sobre ProUni, que é um vídeo muito interessante, então você tem que estar inscrito no canal, hein? Se inscreve aí, deixa o seu like, tá bom? E comenta aqui embaixo se você pretende fazer arquitetura, qual região que você mora. Me diz se é caro, se é barato, se você já andou pesquisando. Interaje aqui com a gente nos comentários. Um abraço, gente, obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Um abraço, gente, obrigada por acompanhar o vídeo.